Olá, solucionar conflitos evitando que eles cheguem até o judiciário, economia de tempo, dinheiro, menos aborrecimento. São as vantagens da conciliação. Você sabia que já funciona no Brasil a Escola Nacional de Mediação e Conciliação? No NBR Entrevista recebemos Kelly Araújo, ela é secretária nacional de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Olá secretária, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Carla, eu que agradeço. Existem muitos processos hoje no judiciário que não deveriam estar tramitando lá, poderiam ter sido resolvidos extrajudicialmente? Sim, conforme os dados do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nós temos 92,2 milhões de processos tramitando o poder judiciário. E o nosso propósito, com a própria criação da Escola Nacional de Mediação, é a mudança de cultura. Porque quando nós saímos da faculdade, eu, exemplo, ao meu exemplo que sou advogada, nós saímos da faculdade com o propósito de litigância. De brigar com o processo. De ir atrás. Exatamente. E a nossa propósito agora é realmente fazer essa mudança de cultura e de diálogo. E os métodos de resolução de conflito, além de reduzir a litigância e deixar realmente o que é importante para o poder judiciário julgar, a gente pode resolver e de forma muito mais célere e positiva. Então a cultura que existe hoje acaba abarrotando aí o judiciário. Exatamente. Nós temos demandas enormes com as mesmas situações que você poderia, em pouco tempo, solucionar esse conflito. Curiosidade. Quanto tempo leva em média a tramitação de um processo no judiciário? Olha, nós temos em média de 8 a 10 anos. Há exemplo, por exemplo, de execuções fiscais que duram 9 anos e 9 meses. E nós estamos, ainda a gente não tem detalhe porque são várias, várias, várias ações, vários tribunais. Mas essa é uma média de 8 anos que é o que tramita no judiciário o processo. E aí é dinheiro com advogado? Dinheiro com advogado, direito com custas, processo, as partes incomodadas com essa situação que às vezes não se resolve. Então a gente acredita que você trabalhando com métodos alternativos de resolução de conflito, por meio da mediação, negociação, conciliação, a gente teria uma resposta muito mais efetiva. Dá para calcular, economicamente falando, a economia que se faz optando pela conciliação, pela mediação, ao invés da litigação? O custo é muito baixo, é muito baixo e a resposta e a satisfação das partes é impressionante, é muito efetiva. Então o que a gente observa acompanhando os casos por meio da mediação e conciliação é que as pessoas, elas ficam muito mais satisfeitas e resolvem seus problemas em vez de passar, não só com custos com advogado, com gasto, com honorários, enfim, e com o próprio custo do judiciário, esse resultado. Agora, secretária, vamos diferenciar. O que é conciliação e o que é mediação? Uma complementa a outra ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, com o mesmo intuito, mas eu vou falar um pouco dos métodos autocompositivos. Nós temos a mediação, a conciliação e a negociação. A negociação é quando há três entre as partes, cada um tem o seu interesse e chegam com uma proposta e uma solução para aquele conflito. A mediação, ela tem um terceiro imparcial, onde ele facilita a comunicação entre as partes e essas partes, elas entram na própria resolução do seu conflito. E a conciliação tem um terceiro imparcial, onde esse terceiro, ele, além de facilitar a comunicação, ele orienta também a melhor solução daquele conflito. De que forma esses três elementos estão presentes dentro e fora do judiciário? Dentro do judiciário, a conciliação, ela é muito presente, em especial nos juizados especiais, nas causas trabalhistas. E a conciliação, ela facilita, não só para o magistratura, mas também para os próprios tribunais, a efetivação da resolução antes que chegue a uma sentença. A mediação, ela está presente muito nas questões de família, na questão mesmo patrimonial, em briga de vizinho, consumidor, relação de consumo e também está muito presente no dia a dia nos juizados especiais. Então, na questão cível. E no caso da justiça comunitária, como é que funciona? A justiça comunitária, ela é uma política pública, onde ela é formada por uma equipe multidisciplinar, normalmente é um advogado, um psicólogo e um assistente social, e tem a composição de agentes comunitários. O que os agentes comunitários fazem e é feito na comunidade? Eles orientam sobre direitos, fazem mediação comunitária, então resolve às vezes aquela discussão de briga de vizinha, que muitas vezes até podem se tornar, ter uma violência, enfim, ter alguma, até podem ocasionar, infelizmente, um crime, enfim. E também eles fazem alguns encaminhamentos de demanda. Então, é a gente levando, envolvendo a comunidade na mediação do conflito. Então, eles são capacitados, os agentes comunitários da própria comunidade, em fazer mediação, em utilizarem-se técnicas de mediação para facilitar a comunicação entre aquela comunidade. O brasileiro aceita bem essa questão da mediação, da conciliação, da negociação? Tanto aceita que, exemplo do nosso curso de mediação comunitária, que nós estamos realizando pela Escola Nacional de Mediação, nós fizemos uma inscrição, abrimos 1.500 vagas e tiveram 13 mil inscritos. inscritos, pessoas da comunidade que querem aprender a dialogar. E o que é muito interessante da mediação é que a gente leva essa nossa, a prática de comunicação e de diálogo para dentro de casa também. Então, isso é muito importante e isso a gente verifica e acompanha que o brasileiro realmente quer o problema dele resolvido, ele não quer litigar, ele quer realmente chegar a uma solução do seu conflito. Bom, secretária, você falou na escola, né? Como é que ela funciona, enfim, que tipo de curso que oferece? A Escola Nacional de Mediação, ela foi criada em dezembro de 2012, com o intuito realmente de difusão e mudança de cultura, né? E o nosso foco inicial era para os operadores do direito, mas a nossa proposta já está ampliada. Então, nós estamos atuando com a comunidade, com a sociedade civil, a exemplo da mediação comunitária. Nós estamos atuando também com as empresas, que existe uma resistência muito grande por parte das empresas para a gente trabalhar a dejudicialização, políticas de dejudicialização. Então, já no caso é a questão trabalhista, né? Trabalhista ou a questão civil, por exemplo, as questões bancárias. Nós estamos falando que os bancos, o sistema financeiro, ele corresponde a uma pensão atual muito grande de litigância. Então, a nossa proposta realmente é também que seja inserida políticas de mudança de cultura dentro das empresas. Como exemplo, muitas vezes nós vamos ao Juizado Especial, quem responde pela empresa é o proposto. A nossa proposta é realmente capacitar esse proposto para o diálogo com a outra parte. Então, nós fizemos um curso voltado para as empresas, de mediação para as empresas. Estamos realizando o curso de mediação comunitária. Fizemos um curso específico sobre políticas públicas. Ano passado, nós fizemos curso para 2 mil servidores do Poder Judiciário, voltado para, realmente, para tratar da mediação dentro do Poder Judiciário. E além das elaborações de cursos e manuais para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e para advogados. São cursos presenciais ou existem também virtuais? Nós temos cursos presenciais, mas o nosso maior foco até para a questão da difusão é cursos à distância. Então, é uma parceria com a Universidade de Brasília, onde os cursos vão ser aplicados à distância. Como é que tem sido a procura, a divulgação desses cursos? A procura está sendo enorme, como é exemplo de mediação comunitária que eu mencionei aqui anteriormente. Nós tínhamos 1.500 vagas, tiveram 13 mil inscritos. A média é quatro vezes maior do que a disponibilidade de vagas. E nós queremos, realmente, atender a todos. E o nosso contentamento é porque, realmente, essa facilidade, essa vontade, não só dos operadores de direitos, mas da sociedade brasileira, realmente resolveu o seu conflito. Falta muito para vir evitar de levar problema para o Judiciário? Problema que pode ser resolvido fora do Judiciário? Ainda temos muito a caminhar, mas eu acredito que já existe essa sensibilização e essas políticas que são aplicadas de formas, de várias formas. Por exemplo, as empresas, nós criamos, no âmbito institucional, uma estratégia nacional de redução de litígios. E a proposta era envolver não só as instituições do poder público, os maiores litigantes, onde está o poder público, as empresas de telefonia e o sistema financeiro, também nesse envolvimento de trabalhar políticas antes para a dejudicialização. E a gente sentiu por parte das empresas e a própria procura das empresas em aderir à estratégia. Então, a gente acredita que nós vamos conseguir, já efetivamente, ter grandes resultados. Outra ação que está sendo discutida no próprio Congresso é o marco legal da mediação, que é instituir a mediação como uma esfera de resolução alternativa e ter um marco legal para isso. E aí, também, a gente estaria, estaríamos regulando a questão da mediação judicial, da mediação pública, que é uma outra ação que é importante para o poder público atuar. Uma sociedade que prioriza a mediação, a conciliação, ela tem a garantia de que seus direitos vão ser respeitados? Com certeza. E a nossa proposta e o nosso objetivo de todos que estão participando é reunir esforços para dar, realmente, promover o acesso à justiça. E aí, por formas, não só por meios judiciais, mas por todos esses métodos alternativos de resolução, para dar uma resposta para quem realmente quer resolver o seu conflito de uma forma célebre, rápida e satisfatória. Está certo, então, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço, Cátia. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério da Justiça. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.